O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu desculpas por ter chamado Brasília de ilha da fantasia. No Twitter, o ministro escreveu, abre aspas, ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo. Quero deixar absolutamente claro que meu desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país, fecha aspas. Vamos lembrar que essa retratação ocorre depois de uma série de críticas de políticos do Distrito Federal, inclusive do PT, partido aí do próprio ministro. E, Constantino, vamos lembrar também que o presidente Lula aconselhou Rui Costa a fazer um pedido público de desculpas depois da declaração em relação à Brasília, à ilha da fantasia. Olha, Paula, nenhum pedido de desculpas do PT é sincero. Hoje em dia, nessa época de cancelamento, eles apenas fazem cálculos frios de repercussão. Agora, nesse caso é curioso que o Rui Costa acumula uma lista incrível de incompetências e teria vários motivos para ele, de fato, se desculpar com o Brasil inteiro. Mas nessa declaração, em especial, eu não acho que ele está muito errado. Claro que você vai ter que sempre fazer a distinção que não está sendo generalista, não está incluindo todo mundo que vive em Brasília nessa afirmação. Mas alguém tem alguma dúvida de que Brasília tem uma bolha, um oásis, e que ali mesmo mantém a nata dessa politicagem toda que destrói o Brasil a cada ano? Brasília é o maior PIB per capita do país, não é São Paulo. O que produz Brasília? Além de muitas leis inúteis e muita corrupção, muito escândalo. Então, é evidente que onde vive a casta dos políticos privilegiados e seus apaniguados, é óbvio que isso aí virou mesmo uma ilha da fantasia. A turma perdeu o pulso com a realidade, não tem mais contato com o povo. Na pandemia, isso ficou mais evidente ainda. Quer dizer, um bando de jornalistas, que aliás compartilha da mesma síndrome da bolha, jornalistas e políticos falando que fecha tudo, ninguém precisa mais trabalhar, porque para eles é assim, as coisas vêm que nem um maná, ou brotam do solo, ou caem do céu, e eles não estão acostumados à realidade fora dali. Então, nesse ponto em específico aí, eu acho que o Rui Costa nem estava muito equivocado, não. Silvio, o Rui Costa, além de chamar de ilha da fantasia, até sugeriu que a capital fosse transferida, voltasse para o Rio de Janeiro, fosse para São Paulo, porque ele disse que, na verdade, Brasília está apartada do restante da população. Em razão dessa declaração de Rui Costa, três deputados distritais pediram a demissão do ministro no último domingo. O documento fala em falta de respeito e questiona a capacidade de Rui Costa de desempenhar suas funções de maneira adequada. Eu estou com o Constantino nessa. Tenho que concordar que, em relação à ilha da fantasia, o Rui Costa está correto. Veja, um país, uma Brasília, sobretudo, é uma alta casta de funcionários públicos, cargos de assessoramento, é onde está o dinheiro da máquina estatal, com uma renda altíssima, custeada por quem? Pelos pagadores de impostos que não levam a mesma boa vida nas suas cidades. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. O que faltou o Rui Costa dizer é, número um, que o PT ajudou nesse inchaço da máquina e alimenta essa ilha da fantasia há mais de 20 anos, desde que chegou ao poder, quando montou uma verdadeira república sindical com esses cargos públicos. A CUT dominou toda a máquina e agora domina mais uma vez. Então, faltou ele dar esse detalhe de que o PT contribui para tudo isso. Agora, o que é uma ilha da fantasia é... Vou lembrar mais uma vez aqui, Paula, inclusive uma frase que eu gosto muito, que eu citei, acho que na semana passada, do Darcy Ribeiro, que foi senador, foi vice do Brizola nos anos 90, que ele dizia sobre o Senado, ele dizia o seguinte, Augusto, que como tem aquele tapete azul do Senado, da Câmara é verde. Ele dizia que o Senado é como o céu. A diferença, dadas as regalias, a diferença é que não precisa morrer para chegar até aí. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje, nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto, doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio e isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.